Nós estamos a partir dessa segunda-feira aqui na rua José Bonifácio, número 239, em frente à igreja e congregação. As nossas instalações já estão prontas para continuar atendendo a população da nossa área e a mudança é devido à reforma que vai ser realizada no antigo prédio. Então nós vamos ficar aqui por algum tempo, ainda não temos previsão, mas em breve vai se iniciar a reforma do prédio antigo e aí nós esperamos retornar para lá em um prédio novíssimo também para estar atendendo a nossa população. E é importante também a gente deixar claro que todos os serviços que estavam sendo prestados lá seguem sendo prestados aqui nesse novo endereço. Isso mesmo, a unidade continua funcionando normalmente, vacinação, procedimentos de curativo, medicação, consultas de enfermagem, consultas médicas, consultas odontológicas também. Nós continuamos funcionando com a nossa rotina normalmente aqui nesse novo endereço. É importante mais uma vez frisar o novo endereço então para a população que é atendida pelo PSF1 saber onde procurar. Rua José Bonifácio, número 239, centro, aqui em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil. Rua José Bonifácio, número 239, centro, aqui em frente ao Brasil.